E todo mundo dançando mal e mal linda O rei roubou uma borrinha no canto Saiu as mãos do salão no meio de mim Já o tempo se ouviu com xixada Do macarrado o rei que dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer um rei, tu tá doidinha, né? O rei pro rei vem, tu quer um rei, tu quer sabe? Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer um rei, tu tá doidinha, né? O rei pro rei vem, tu quer um rei, tu quer um rei, tu quer sabe? O rei tá doidinha, né? O rei tá doidinha, né? O rei roubou uma borrinha no canto E todo mundo dançando mal e mal linda Correndo o rei, tu quer um rei, tu quer um rei, tu quer um rei, tu quer um rei, porque sabe? O rei torrinha no canto Saiu as mãos do salão no meio de mim A CIDADE NO BRASIL